P I X O, Gá, vamos entrar? Oi? Tendo novidade Lembra da Pandora? Adivinha o que eu descobri? Que A Pandora tem um irmão Que é igualzinho a ela Sério? Esse irmão da Pandora Ele é de uma amiga minha Lá da escola Ele é igualzinho a Pandora Ai meu Deus Mas a minha amiga Quer doar esse cachorro pra alguém Sério? Então fala pra ela Dê esse cachorro pra mim, você fala pra ela Legal, então vamos dar ela vir na sua casa, tá? Olha o boletim, olha o boletim Vamos ver com o boletim Oi filha Como é que é? Você tá com essa cachorra aí? Mas ela não tinha morrido? Hã? O que você tá fazendo com essa cachorra? Mãe, eu vou ficar com esse cachorro aqui E o nome dele é Pandoro Eu, a Pandora já morreu com um acidente Eu não quero É Que ele fique sem ninguém Porque minha amiga me disse Que a amiga dela estava doando Um Esse cachorrinho Porque ela ia viajar pra uma outra cidade Então Ela resolveu doar pra mim Entendeu? A Pandora já morreu Ele 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 é o irmão da Pandora Eu não quero que ele suma Eu não quero que ele morra Não quero que eu aconteça nada Mas eu já falei pra você Que cachorro Ele faz cocô Faz xixi E você não quer limpar E você não quer limpar Eu vou, mãe Eu vou dar um jeito nesse cachorro Já já Vai ser agora Não, mãe Volta aqui Parou de graça Dá ele agora Não vou dar nada Tchau Não, mãe Volta aqui Mãe Volta aqui Mãe Você vai dar comidinha pra ele? Filha Tem surpresa pra você Que palha está dessa? Ele está dormindo Cadê o Pandora? Não, quietinho Eu doei ele Precisei doar Mãe Por que você fez isso? Você não tinha esse direito Que palha está dessa Que você amou Comprar dois cachorros Esse daqui só fica tremendo O negócio Esse daqui só fica dormindo Pra quem você doou o Pandoro? Não tenho satisfação a lidar Entendeu? Agora esses aí Que são os seus cachorros Tá bom? Eu tenho certeza Que se eu falar pra você Pra quem eu doei Aí você vai querer ir lá atrás E saber quem é a pessoa Você não tinha esse direito O Pandoro Era irmão da Pandora E exatamente Minha amiga Me falou Que a amiga dela Ela estava doando um cachorro Porque ela ia viajar Você não limpa nada O cachorro precisa ser cuidado E você não cuida Você não limpa o xixi Você não limpa o cocô Eu tive que doar Agora você tem esses dois aí Um está dormindo E outro acordado Você não vai criar direito Eu juro que eu vou cuidar direito Vou dar água Quando for pra escola Você pode ficar direito Não Quietinho Eu doei ele E fala Pra que você doou o Pandoro? Agora Não vou falar Vou deixar esse aqui No criado mudo E vou deixar esse aqui Na conda Esses aqui agora São o seu cachorro Mãe Tchau Me fala Me fala Mãe Me fala Não Ei Não vai embora Me dando costas Me fala Pra quem você me deu Nem pensa Me fala Pra quem você doou o cachorro Ei Ei Nossa Eu não acredito Eu não acredito Que minha mãe fez isso Tô com muita voz Minha mãe é ridícula Minha mãe é ridícula Minha mãe é ridícula Ela não é ridícula? E você Só fica com essa cabeça Assim Fala Não Não Ou a Tali Só fica dormindo Aquele dorminho Nossa Olga O que que aconteceu? Você me ligou desesperada Finalmente você chegou A minha mãe Você não vai acreditar O que ela fez Ontem você me deu Pandoro Não foi? Dá nem gosto De falar A minha mãe Quando eu tava dormindo Ela doou meu cachorro Pra alguma pessoa Pra uma pessoa? É Não sei quem é Ela não quis me falar Agora eu não sei o que fazer Não sei o que pensar Não sei pra quem Minha mãe doou O pandoro Olha Não tem ninguém Que possa te ajudar nisso? Quem vai me ajudar? Olga O que foi? Você tinha ligado no telefone toda desesperada. Minha mãe, minha própria mãe. Você não imagina o que ela fez. O que foi? O que foi que ela fez? Ela deu o meu cachorrinho pra uma outra pessoa. Ela deu o pandoro. Aquele cachorrinho? Aquele cachorrinho que você ganhou ontem? Mas pra quem? É aí que tá. Ela não quer falar pra mim. Você pode fazer uma investigação, por favor? Ah, não, Olga. Eu não posso investigar sua mãe. Se eu investigar sua mãe, sua mãe vai ficar com raiva de mim. E a gente não vai poder mais brincar junto. Tá bom, Luiz. Então, me fala o que eu faço. O que eu faço? Ah, eu tive uma ideia. A sua mãe deixou você mexer no celular? Então, nisso, você pode... Você pode entrar no WhatsApp. Aperta lá pesquisar. Aí você pesquisa cachorrinho, ou cachorro, ou cão. Aí vai aparecer lá todas as conversas que ela usou o cachorrinho. Aí você descobre porque ela doou. Ai, Luiz. Muito obrigado. Por isso que eu gostei de você. Tchau. Você tem ótimas ideias. Não, não. Não vai embora. Não, não. Moça, ela já apagou o bolo? Eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Consegui o quê? Eu descobri porque minha mãe doou o Pandoro. Foi pro meu primo. Lá de Santa Cruz, Pororoca. Santa Cruz, Pororoca. Não é Pororoca, é da Pororoca. Ah, você faz a Pororoca. Caramba, meu. Fica muito longe daqui. Tá, longe, longe, longe. Mas longe quanto? 53 quilômetros. É uma ilha. Peraí, peraí. Essa ilha aí não é na onde que mora o ratão que roubou o barco do pai da Olga? Ai, gente. Eu tenho muito medo de ladrão. Quem é esse ratão que roubou o barco do pai da Olga? Ah, isso é uma longa história, mas o que eu vi na internet é que a passagem dessa cidade é 24 reais. E agora, será que vocês podiam me emprestar um pouco de dinheiro do cofrinho pra mim, ele gastando o cachorrinho? Porque eu já perdi a Pandora. E se eu perder o Pandoro, não vai ter mais nenhuma cachorra que eu vou gostar, porque eu adorei as duas. E se a Pandora tivesse aqui, ia ser um amor de vida. Ah, Olga, Olga, de novo esse papo. O dinheiro do cofrinho é pra Asa Delta, não pra problemas da sua família e problemas seus. Isso aí você tem que resolver com o seu dinheiro. O dinheiro do cofrinho é pra Asa Delta. E se você ficar pegando toda vez o dinheiro da turma pra problemas seus da sua família, daí a gente não vai conseguir, né? A gente não vai conseguir andar de Asa Delta, né? Ah, Olga, eu concordo com o Nelsinho. Ah, calma a boca que você jogonava aqui na turma. Ah, você não sabe de nada? Desculpa falar, mas, Olga, eu tô mó tempão de cotas de cotas na turma. E uma coisa, né, que eu queria falar sim. Escute aí, o que você quer? Ó, a gente deve guardar o dinheiro no cofrinho, como sempre está, pra gente andar de Asa Delta. Se eu quiser, eu tiro todo aquele dinheiro. Olga, calma. A gente só tá tendo uma conversa, só isso. Vamos aplaudir para os bons amigos. Aliás, ex-amigos, né? Porque isso nem é amigo, né? Eu ajudo tanto vocês. Nossa, muito amigo. Ó, gente, tem amigo aqui, ó, pra conhecer. Se quiser, pode vir. Olga, volta aqui, meu. Volta aqui, vai. Olga, Olga, espero. Espero que eu só falo pra vocês me darem um pouco de dinheiro do cofrinho. Vocês nem me dão. Meu cachorro tá sumido em uma outra cidade. Mas, Olga, você não vem dizer que a gente nunca te ajudou, porque da última vez que o seu cachorrinho morreu, tá? A gente ajudou, a gente fez o enterro, a gente foi na praia, a gente correu por tudo pelo seu cachorrinho pra tentar ele fazer vida. E uma coisa, vocês também foram ingratas, porque você acusou o Nelsinho de ter matado seu cachorro. Entendeu? Tá, mas eu vou achar um novo. Poxa. Minha mãe doou pra uma outra cidade. Eu quero ir atrás dele. Mas, Olga, ó, espera. Sabe o que eu vou fazer com você? Puxar seu braço e falar que você tem que parar de engravidar. Não, porque você não é minha mãe. Olga, volta aqui, você tá sendo uma pessoa chata, mimada. Não é minha mãe. É sério, volta aqui, vamos conversar com uma pessoa civilizada. Poxa. Ah, então tá bom. Oi, pra gente ver, senhora, você tem uns 5 reais pra inteirar o dinheiro da minha passagem? Senhora, tem uns 5 reais pra inteirar o dinheiro da minha passagem? E, filha, eu só tenho cartão. Eu resolvi roubar o cofrinho da turma. Eu sei que é errado. Naquele momento, eu não tinha mais nada pra fazer. Convidei a Uiara pra tentar rescatar o Pandora comigo. Boa tarde, a gente ia me ver duas passagens pra eu ir. Pra Santa Cruz da Pororoca? Santa Cruz da Pororoca? Sim. Pra Santa Cruz da Pororoca. Vai sair daqui a meia hora, mas cadê o seu responsável? Eu vou ir sozinha com a minha amiga. Como assim? Pra Santa Cruz da Pororoca, eu vou com a minha amiga. Você vai sozinha? É. Não, você não pode ir sozinha. Por quê? Eu tenho que ir com o responsável. Fala que é pra salvar nosso cachorro, senão ele vai morrer. É pra salvar nosso cachorro, alguém pegou ele. Ele vai morrer, se eu não for rápido. Podia ser de qualquer motivo, é meu trabalho. Ó, dois, quatro. Não é questão de dinheiro, mocinha. Seis, oito. Não, espera. Dois, quatro, seis, oito. Não é, menina. Oito, mocinha. Onze, dez. Se esse é o responsável, você não vai poder ir. E ponto final. Com licença, moça. Seu nome é Alga, não é moça. Próximo. Ah! E aí, Alga, o que a gente vai fazer agora? Não sei. Mãe, você acha que se eu for na minha casa, a minha, e eu falar que eu vou pra Sandra que eu fizer por Uroca, você acha que minha mãe vai querer vir? Ela não vai querer vir. Eles podem entrar e comprar a passagem. Só que eles não vão querer viajar. Eles vão querer ficar lá juntinho, dentro de cada um falar. Ah, não, vamos brincar, vamos brincar e vai brigar comigo. Oi, tudo bem? Sou eu. Então, o ônibus vai sair daqui 25 minutos. Tô aqui na rodoviária de Santos, esperando o ônibus pra Santa Cruz da Pororoca, mas... Eu tô sem dinheiro. Tá faltando cinco reais pra inteirar a minha passagem. Cinco reais. Entendeu? E eu tô pedindo pras pessoas aqui pra ver se alguém me ajuda, mas ninguém me ajuda. Essa vida, ninguém ajuda ninguém, viu? Vou te falar. Mas vamos lá, vou continuar tentando. Temos 25 minutos, senão só vou poder ir pra aí amanhã. Tchau. Olha, Alga. Olha aquele homem ali, ele tá juntando dinheiro pra ir pra Santa Cruz da Pororoca. Não é cidade que a gente vai? É, mas e daí? E daí? Olha o tamanho da mala dele. A gente pode negociar. Você tá pensando o que eu tô pensando? Vamos lá, vamos ficar com ele. Aí, a Oiara entrou na mala dele e eu entrei em uma tochinha de roupas. Foi assim que a gente chegou em Santa Cruz da Pororoca. E aí, você tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Assim que a gente saiu da mala Começamos a procurar o nome da rua O nome da rua era Joja E o número era 611 A gente foi perguntando pra todo mundo Quem conhecia E todo mundo dizia, nunca ouvi falar Foi então que a gente começou a pensar Que essa rua não existia Vamos perguntar pra ele Mas aí, finalmente A gente encontrou um homem incrível Ele não só conhecia aquela rua Como ele morava lá Ele tava esperando uma netinha dele Que ia passar o final de semana Aí ele falou se a gente queria tomar um ancho Na casa dele A gente aceitou Tava morrendo de fome mesmo O que você tá fazendo aqui, Anitta? Ah, pô, eu tô triste A Olga pediu dinheiro Pra gente poder Dar pra ela Salvar o cachorrinho dela E a gente não deu Eu me senti mal Sei lá A gente podia trabalhar Sabe? Passeando com o cachorro A gente ganhava dinheiro E dava pra ela A gente não precisava ter sido Tão grosso Entendeu? Agora eu tô mal Tô arrependida De ter feito isso Só não tá, não? Ah Mais ou menos É meio injusto também, né? É Toda vez que tem os problemas dela Ela quer pegar o nosso dinheiro Da turma É verdade Mas agora pode falar uma coisa? Fala Eu duvido você se enfar naquela gangorra Eu sou o melhor do mundo Se você fizer aquilo lá Você é bem melhor do que eu Porque aquilo lá é bem difícil E eu consigo Duvido você fazer Aqui é a Anitta, querida Anitta Garibaldi, tá? Eu consigo fazer Eu duvido você fazer, então Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Tá Quer ver agora? Não, ó Solta o peso pra direita Não, agora pra esquerda Pra direita Esquerda Não, direita Não, agora vai pra cá Não, fica assim no meio Ah, mas não você decide É que você tem que ficar assim Boa Entrem, por favor Quando a gente entrou na casa A gente ficou chocada Com o tanto de brinquedo que tinha Era incrível Um monte de brinquedos Mas o homem era meio estranho Um minutinho, por favor Porque aqui em casa A boina fica na parede E o chapéu fica na minha cabeça Por que tem tantos brinquedos assim na sua casa? Mora alguma criança aqui? Não Agora não tem mais crianças aqui As crianças cresceram Sabe o que? Eu vou contar uma história pra vocês Eu tinha muitos brinquedos A minha mãe comprava brinquedos de montão Só que deixava os brinquedos todos guardados Eu não podia brincar com eles Mas aí eu cresci E olha só Todos esses brinquedos agora são meus E ninguém me proíbe de brincar com eles Tenho esse aqui Não parece comigo? É, parece Eu tenho uma surpresinha pra vocês Eu estou trabalhando Na minha nova obra-prima Lina e Rita O que vocês acham? Mais uma pergunta Por que elas estão sem cabeça? É Eu sou um restaurador E isso faz parte do meu trabalho O que é restaurador? Eu também não sei Mas eu acho Que restaurador é aquela pessoa Que anda na cabeça das bonecas Agora Eu acho que vocês já devem estar com fome, né? Lá vem O maior lanchão Da paróquia Que diferença? Tadinha Será que ele Será que ela morreu Rezando pra ele não matar ela Não cortar a cabeça dela? É uma boneca também, né? Então nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixem estar em vivendo ação E proibição Prontos pro lanche? Hum, hoje tem um cardápio especial Cachorro Cachorro? Que tipo de cachorro? Cachorro vivo? Cachorro morto? Cachorro quente Vamos? Bom apetite Ufa, ainda bem que eu tô comendo isso Porque eu pensei que fosse cachorro Tipo Imagina as carinhas dos cachorros Olga, eu não sei se você tá pensando a mesma coisa que eu Mas eu tô com muito, mas muito medo daquele homem Ele é estranho O jeito que ele falou com a gente O jeito que ele tratou a gente Eu acho que ele tortura os brinquedos Verdade, eu também tô conseguindo a mesma coisa Meu coraçãozinho tá tudo, tudo, tudo Tá correndo em veloz Eu tô com muito medo Você viu? Até aquelas cabeças de boneca coitada Luida Até arrepio de olhar de novo De me lembrar E aquela hora que ele chegou com a história de cachorro Cachorro? É mesmo? Nessa hora eu senti mais medo ainda Olha, do fundo do meu coração Eu achava que ele tinha posto o Pandora no forno Com um farofa e tomate por cima Eu fiquei com tanto medo Ai, sei lá, eu também tô sentindo Ele é muito estranho E outra coisa Quando a gente chegou aqui na casa Eu vi vários brinquedos, né? Aí eu achava que seria muito legal Mas tipo, quando a gente chegou É só você chegar perto do brinquedo Nem precisa muito E você vê que todos os brinquedos estão destruídos Eu tô com medo dele sequestrar a gente Será que ele vai sequestrar? Isso se a gente já não tiver sequestrado, né, Álvaro? Para que falasse isso, menina O que a gente faz? Alô? Nil? Tudo bom, meu caro? Ó, fica tranquilo Não, eu sei que eu tô em débito com você Mas olha, me dá mais um dia, vai Eu te prometo Eu consegui duas bonequinhas aqui É E hoje eu vou cortar as duas perninhas delas É Então, mas eu te prometo Não, não, não Fica tranquilo Último prazo É, depois de amanhã Eu te entrego as duas Perfeitinha Não, agora vai pra cá Não, fica assim no meio Ah, mas não você decide Eu te dei um ficar assim Boa Vai, cara, Anitta Garibaldi O que vocês estão fazendo? A gente tá brincando surfista Em cima da gangua Isso dá medo? Não dá medo Não, né? Se a gente tá fazendo Me ensina, Anitta Me ensina, Anitta Vai Espera aí Vai Ó Ó Fica isso Não, fica no meio Não, joga pra direita Não, esquerda Direito Direito Fica no meio Fica no meio Não pode bater Vamos tentar ficar equilibrado com uma pessoa aqui e uma pessoa ali Vamos Não dá, eu tô com o pé no chão Já tem que Vai Já tentei várias vezes com isso A gente tem que dar um jeito de pegar o celular dele Mas como a gente vai fazer isso? Você não vai fazer isso, né? Fica no meio Fim 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 Vamos torcer pra não ter senha. Tem. Droga. Qual que é o nome dele mesmo? Agenor. Põe o A de Agenor. Isso é certo. Põe aquele A que parece uma casinha. Yes! Você é muito esperto. Muito obrigada. Olga, por que você tá falando? Sou lá na cama. Tá maluca? A gente precisa mandar a mensagem pra gente tá correndo risco de vida. Você não viu ele falando que ele vai cortar nossas pernas? Vixe, querida. Que foi? Tô balançando uma baixinha. Oxe, querida. Eu não sei. Eu não sei. Ah, já sei. Já sei. Gente, gente. Uma emergência. Gente, vem. Gente, vem. Vem. Ô, Vecinha. Eu tô passando aqui pra falar que a gente tá correndo risco de vida. Que ele disse que vai cortar nossas pernas. Que nem ele fez com as bonecas. Que cortou a cabeça, cortou as pernas. Então, vem rápido. Eu tô com muito medo. Mas como que ela foi viajar? Ela não tava sem dinheiro? A explicação tá nesse áudio que ela me deu antes. Luiz, eu tô mandando esse áudio pra você porque eu roubei o cofre da turma. Mas não é porque eu sou ladrão. Por causa que eu precisei usar o dinheiro pra mim salvar o pandoro. Esse é um aviso que eu tô mandando pra vocês. Tô com muita saudade. Mas se Deus quiser, eu vou voltar pra minha turma. Vou ver todo mundo de volta. Caramba, eu não acredito. Ela roubou todo o dinheiro da turma? Todo? O quê? Não foi isso que eu vi. Você, enquanto a Olga, tá praticamente quase perdendo uma perna. Você tá aí pensando em dinheiro do cofinho da turma. Você não é amiga de verdade. O que é mais importante? A Olga ou o dinheiro de Azabel, tudo cofinho? Anitta! Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que... É, eu falei mesmo. Ah, que bom, né? Pelo menos você admite. Mas como é que a gente vai resgatar a Olga? O quê? Você tá pensando em ir lá na Ilha da Pororoca? Sim, Carol. A gente precisa. Só que a gente tem que bolar uma estratégia. Alguém tem alguma? Olha, primeira coisa. A gente precisa arranjar um modo pra gente ganhar dinheiro. Porque o cofinho tá sem dinheiro. E meus pais não vão deixar eu pegar o dinheiro pra fazer isso. O que você quer que eu faça? Que eu pegue o meu pandeiro e comece a tocar aqui na praça só pra pedir dinheiro pro povo? Caramba! Ótima ideia! Aí eu posso trazer meu violão e pegar minha boina pra eles pôrem os dinheiros. Então, beleza. Eu acho uma ótima estratégia. Você vai pegar na sua casa o seu violão, você vai pegar na sua casa o seu pandeiro. E aí eu vou na minha casa pegar uns mais vegetarianos pra gente vender, tá bom? Beleza? Bora! E agora o que a gente faz? Sei lá. Será que esse barulho não é aquele que eu tô torturando as bonecas? Não sei lá. Bom, continuando. É, a gente vai fazer o que agora? Sei lá. Você me falou que queria fazer cocô? Não, eu falei que eu tava me cagando de medo. É um jeito de falar. Ah! Que eu tava com medo. Óbvio. Não é melhor a gente trancar a porta? Ai, trancar a porta. É, trancar a porta. E aí, você acha que eu não ganhei algum dinheiro? Ah, sei lá. Se a gente ganha é pra salvar o Aldo. É. Mas e aí? Vai tirar a boi não? Ah, pode ser. Já sei. Vamos sentar naquela graminha ali, ó. Hum, acho que tá ótimo. Então, você sabe tocar uma música? Asa Branca. Mas asa branca eu não sei tocar. Qual você sabe tocar? Eu sei tocar a banda. Hum, nunca ouvi essa música. Ah, então a gente toca individual. Vamos tocar, asa branca? Tá, eu canto e você toca. Um, dois, três. Espera aí. Tira a boina, coloca no chão que a gente não consegue ganhar dinheiro. Um, dois, três. Quando olhei a terra dentro da fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha nos dias são? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha nos dias são? É. Tempo, né? Tempo. 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 O que você tá fazendo aqui? O que você acha que eu tô fazendo aqui? Eu não sei, vou pra nada Olha, você sabe fazer Sanduíche vegetaliano Um Luiz sabe tocar violão A Carol sabe tocar pandeiro E eu, não sei fazer nem Nem um ovinho frito Sei lá, não sei fazer nada Eu não tô ajudando ela Tô aqui, que nem uma espalha parada Não sei fazer nada, entendeu? Ah, mas eu nem fiz aqueles sanduíches Porque Tavam perto de estragar E aí eu comi Eu tinha cinco, eu comi dois, ficou três pra minha mãe É? Isso aí, pelo menos você Vai dar um jeito, eu não vou Porque eu não tenho nada, não sei fazer nada Ah Mas E se você fosse ajudar o Luiz? Você é o que fala Melhor da turma Você acha? Sim Boa 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 ... ... ... ... O que é isso? A C.P.A. é a partida. Peraí, vocês acham isso normal? Peraí, eu não tô ouvindo essa música, porque essa música tá baixa, ela está estranha, música triste. Mano, vamos levantar, alegrar, vai Carol, fica aqui os pandeiros aí, do jeito que você é animada. Como é que vocês querem que ganhem dinheiro nesse chapéu com a música maior triste, parecendo um velório? Vamos levantar, né pessoal, vamos levantar, toca aí o pandeiro, pega o chapéu assim, dança, faz assim, vem, faz assim, não sei o que, não sei o que. Faz um monte de coisa, vocês estão muito desanimados, vai Carol, toca aí alguma coisa. Que música você vai tocar? Coco. Tá, vamos começar, vai. Ó gente, a Carol aqui vai tocar a música do Coco, então vem aqui, vamos lá, vai. Bate forte até se tirar as mãos, se batendo... Nossa, não dá nem nem o que for, eu tô batendo o dedo se encarar. Os sabores me assinaram, os sabores nunca se calaram. Me toca, como é que não são bom, mineiros? Eu nunca me curava de d lag-lesta. Ele nunca me curava de된 goinhar. Jogava a piscina e me levantar. Ele só me deixa o pano de olhão. Olá, mãe! Acho queBO é shake que vou chorar... Olá, mãe! Eu sou fácil de batar... Olá, mãe! 784! Já vai começar! Aplausos 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 Pelo que eu olhei aqui com os olhos e contei eu acho que já tem dinheiro suficiente Aplausos Aplausos Peraí, peraí Tem um áudio que dá algo Tá, fala aí o que ela diz Não, é um áudio Eu disse pra eles que não adiantava eles virem de ônibus e eles conseguiram invadiram minha casa, pegaram a chave do barco do meu pai e foram fazer a viagem Não pode menores de 12 anos Vixe, caramba Quanto barco Como é que a gente vai saber Qual é o barco do pai da Olga Vixe, pior que eu não lembro Ah, será que eu quero ver mesmo? Quero ver mesmo Vamos lá 35 quilômetros de barco Eu rezei pra ter gasolina O Luiz também rezou Mas na verdade, era o Nelson que sabia o caminho Ele foi indicando todos os passos Caminho por caminho A Anitta estava desesperada Mas a Carol estava mais desesperada do que ela Ai Anitta, eu estou morrendo de medo Se esse barco virar, a gente vai morrer E eu não sei nadar Menina, enfrenta o medo Porque você é forte Você quer que a menina fique com a perna cacolquinha Anitta, o que está acontecendo? Quer que ela aperta a perna? Hora de brigar Você é forte E eu sei que você é forte Você não tem que ficar com medo agora Por causa da bobagem do mago Entendeu? Esse barco não vai virar Para de pensar em morte Vai ficar de bobeira agora Para de ser mole Entendeu? E Luiz? Para! Para! Checa! 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 Estou cansada já Entendeu? Checa! Nelsinho É só você me falar Pra onde eu vou? Você não me falou nada ainda E aí Nelsinho Você sabe ou não sabe? O caminho Essa rota aí Eu sei mais ou menos A Anitta estava desesperada Porque queria me ajudar A Carol estava desesperada Porque estava morrendo de medo Ela sempre sente medo de tudo Mas é normal Cada amigo nosso tem um jeito A Anitta é muito nervosinha Mas é a mais amorosa de todas O Luiz é muito ligado à tecnologia O Nelsinho é muito sensível E gosta muito da natureza Dos animais e das plantas Eles andaram por muitos quilômetros de barco O Luiz sobreleva o barco direitinho E quando chegou a hora Eles estacionaram o barco E chegaram finalmente Em Santa Cruz da Pororoca Gente, espera aí Me espera A gente vai ter que saber onde é Alguém já passou o endereço? Sim, ela já passou Eu lembro do rato passado Será que é perto da casa do ratão Da última vez? A gente foi pra lá Então vamos pra lá, vai Alga! Alga! Cadê aquele rato nojento? Dessa vez ele não escapa Da última vez ele escapou Dessa vez ele não escapa Alguém, gente Gente, não adianta correr Volta aqui Luiz Alga te mandou as coordenadas Deu lugar pra voltar Mãe, mas pra quê? Olhar isso agora A Alga só vai pegar a catupinha Espere um pouco Mãe, ela vai morrer Acho que a gente vai seguir por aqui É Então vamos, vamos! Mas como é que a gente vai fazer pra entrar aí? O muro é muito alto, meu Olha, a gente pode subir ali pela lixinha Ah não, gente Esse muro é muito alto A gente vai cair daí Vai morrer gente Carol Você em todo lugar que a gente vai Que envolve alguma coisa Ele sempre fala que vai dar merda Que vai morrer Que tá com medo Chega né? Deixa eu falar o banheiro Não tem nada pra eu fazer nessa cidade Ah, eu chamei vocês pra jogar bala Vocês não fizeram Após que é mais de perda Ah, coitada Coitada Para, para de brigar gente Para Não, senhor Mariela Que saudade Ai, Mariela Ainda bem que a gente te encontrou O que aconteceu? A Olga A Olga perdeu o cachorrinho dela Ela veio atrás do cachorro Aí deu uma outra lelê Ela foi pra casa O homem tá querendo cortar a perna dela Ela ajudou Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Numa casa É numa casa É numa casa perto por aqui É Numa casa não sei o que lá Eu tô olhando a empirica A gente já tá olhando no GPS Eu nem sabia que a Mariela Orava naquela cidade E ela tinha dois amigos Superlegais Aliás, foi o Silas Que emprestou a escada Ah, caramba Eu não achei que a escada fosse tão pequena Pra esse mundo tão alto Acho que não vai dar Não é nada É só pegar Colocar a escada na lixeira Subir na telha E depois escorregar Com o seu escorregador Simples e fácil Você vai primeiro Porque isso daí É da merda É, quero ver, bonitona É da merda É verdade Eles invadiram a casa Conseguiram me tirar pela janela E finalmente a gente fugiu Com o Pandoro Na hora eu nem olhei pra trás Fiquei morrendo de medo De alguém correr atrás da gente E a gente foi Correndo até o bar Pegamos o bar E voltamos pra Santos Quando eu cheguei Ainda faltavam alguns minutinhos Pra seis da tarde Quando eu vi o Pandoro Correndo na grama comigo Aquilo me deu uma felicidade enorme Eu sei que cachorro Não ri Mas ele parecia estar rindo Eu não sei agora No começo eu tinha certeza Que a coisa que eu mais gostava no mundo Era os cachorros Agora não A coisa que eu mais gosto no mundo É de ter amigos Aueba Aaaaaaah Aaaaaah 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 Tchau!